Se você quer deixar a sua cozinha mais organizada, de forma prática e barata, confira agora as 16 ideias que eu separei para você. Mas antes, já deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Para guardar e conservar seus alimentos, que tal colocá-los em garrafas como essas? Você ainda pode personalizar como preferir. Mas se você gosta de plantar seus temperinhos, que tal essa sugestão? De plantar em latinhas como essa e pintar da sua preferência. Já para aqueles temperos em grãos ou em pó, essa é a solução perfeita. Basta adicionar um imã à tampa do seu potinho predileto e organizá-los da forma que preferir. Painéis perfurados como esse podem ser uma forma super prática de organizar a sua cozinha, principalmente se você não tem muito espaço. Você ainda pode adicionar cestinhos como estes em ganchinhos para dar um toque mais rústico. Uma outra opção é aproveitar uma moldura antiga com uma telinha, daquelas que a gente acha em material de construção mesmo. Adicione alguns ganchos e sua cozinha ficará um charme. Você ainda pode optar por grades como esta. E que tal dar vida e utilidade nova para aquele seu ralador que já não ralava mais nada? Xícaras antigas também podem ser usadas para pendurar seus talheres. E que tal essa opção para organizar com tampas de panelas antigas? Um simples pedaço de madeira também pode ajudar a organizar muito a sua cozinha. Para dar um toque mais rústico, você ainda pode utilizar um rastelo. Veja só! E até um suporte de globo antigo pode ser usado para colocar o seu papel toalha. Livros de receita antigas também podem se transformar em um lindo suporte para suas facas. E que tal aproveitar aquelas xícaras antigas também para plantar as suas ervas e temperinhos? Caixotes de palete também podem se transformar numa linda fruteira. Mas me diga, qual dessas ideias você mais gostou? Me diga também de onde você vê esse vídeo. Eu vou deixar para você duas sugestões de vídeos que você também vai gostar. É só clicar no seu predileto. Tchau! Tchau!